O primeiro escalão do GDF é citado em depoimento da Operação Dracon. A reportagem é de Clara Franco. O inquérito não aponta quando foi a suposta compra superfaturada de kits da Dengue. A denúncia ao Ministério Público foi feita por um ex-gestor da Secretaria de Saúde, que não teve a identidade revelada. Segundo o denunciante, o GDF comprou cada kit por R$ 55,00, sendo que o GDF teria colocado no edital de licitação que pagaria no máximo até R$ 22,00 por unidade. No mercado, o mesmo kit seria encontrado por R$ 8,00. No total, teriam sido gastos R$ 22 milhões na compra. A Secretaria de Saúde negou que tenha feito neste governo qualquer compra de kits de Dengue ao preço de R$ 55,00 por unidade. No documento que a TV Globo conseguiu com exclusividade, o denunciante cita os nomes do governador Rodrigo Rollemberg e do secretário-chefe da Casa Civil, Sérgio Sampaio. Por isso, o inquérito foi enviado para a Procuradoria-Geral da República, que vai apurar se há indícios de irregularidade. Três outros nomes também aparecem no depoimento como facilitadores do esquema de corrupção na saúde. Seriam conhecidos como os Reis Magos, Armando Rajo, diretor executivo da Fundação de Pesquisa em Ciência da Saúde, um funcionário do Ministério da Saúde chamado Sadi, e outro identificado apenas como Renilson. O denunciante diz que Sadi foi quem sugeriu ao governador que Ricardo Cardoso assumisse o fundo de saúde do DF. Cardoso é personagem-chave na investigação que apura a liberação de R$ 30 milhões às empresas de UTI, em troca de propina a deputados. Na prática, ele teria assinado a emenda que liberou o pagamento das empresas. Desde que o escândalo veio à tona, a presidente da Câmara Legislativa foi afastada, assim como todos os integrantes da mesa diretora e o deputado Cristiano Araújo, citado como o principal articulador do suposto esquema. No depoimento ao Ministério Público, o ex-gestor da Secretaria de Saúde também citou Cristiano Araújo como beneficiário de um pagamento do valor de R$ 40 milhões, que teria sido pago a uma empresa da família dele, a Ipanema. O GDF informou que apoia as investigações do Ministério Público e que na administração direta já foram adotadas as medidas necessárias determinando a investigação da Polícia Civil, da Controladoria Geral e da Secretaria de Saúde. Já a Secretaria de Saúde informou que tem trabalhado em parceria com os órgãos de controle e que não aceita irregularidades. O deputado Cristiano Araújo disse por meio da assessoria de imprensa que não vai se pronunciar porque não tem nenhuma relação com as empresas da família. O deputado Cristiano Araújo E aí